A Bíblia diz, o teu pecado te achará, o salário do pecado é a morte, esse salário não atrasa, para hoje de viver na prática do pecado, Pastor, o que é imoralidade sexual? Tudo aquilo que incita a sexualidade indevida, pré-marital ou pós-marital, antes do casamento ou fora do casamento extraconjugal, Se você incita, mas não pode se responsabilizar, você está na prática do pecado, cuidado, evita ficar a sós, evita levar a moça sozinha no seu carro para casa a certos horários, Mas, alguns gostam de antecipar a marcha com a mão aberta, minha filha vigia, meu filho vigia, eu posso falar mais coisa aqui? A prática da masturbação está destruindo alguns jovens, até casamento, e tem missionários, televisivos, pregadores na internet, homens conceituados, Livros, que o camarada ainda tem a coragem de escrever, a Bíblia não fala nada sobre isso, ah, você está de brincadeira, Tu está de brincadeira com a minha cara, dizer que a Bíblia, irmão, do que a Bíblia não fala, meu querido? Ela tem princípios, se ela não falar diretamente, ela põe princípios, Bora pensar, um jovem não masturba pensando numa lâmpada, numa alface, numa caixa de som, ele masturba-se pensando numa moça que se expôs diante dele, Então, o que que Jesus disse? Aquele que deseja uma mulher que não é tua, em seu coração, já adulterou, já cometeu imoralidade sexual Segundo, é resultado de pensamento sujo, o que que a Bíblia diz? Pensai nas coisas que são de cima, a Bíblia diz, leve cativo o seu pensamento a Cristo, a Bíblia diz, medita na minha palavra dia e noite, Ocupa sua mente com que é santo, Primeiro, olhou, desejou, pecou, segundo, maus pensamentos, terceiro, a Bíblia diz, Fuja, da aparência do mal, não passa mais por aquele endereço, que mostra aquela foto daquela mulher nua, Não vai mais naquele mercado, onde aquela funcionária sem vergonha não sabe se vestir, Evita ficar na internet, evita seguir moças ímpias, rapazes, obreiros, pastores, pregadores, Eu não entendo como que obreiro casado segue mulher ímpia, Filho, para de seguir, Tu estás te tornando escravo do prazer,